Isso aqui ninguém tem, porque nenhum curso preparatório, nem pequeno nem grande, tem a própria editora. A gente tem a editora Alphacom, e eles nem parceria têm, porque as editoras estão com muita dificuldade no Brasil, e a nossa editora é própria. Cara, como é que é feita a construção disso aí? Qual edição? Esse daqui já está na quinta edição. A gente pega sempre os melhores professores das disciplinas, não que os outros não sejam bons, mas a gente sempre pega os professores de mais relevância. Acho que todo time aqui ajudou a escrever esse livro. Então, ele produzido questões comentadas, sempre bancas dos principais concursos, comentários atualizados. Um grande exemplo é o código Alphacom, que quem assina é o Rogério Greco. Isso, o código é assinado pelo Rogério Greco, então tem a chancela dele. É o segundo ano que a gente faz o código com o Rogério. Chama ele de código interativo, porque tem uma área dentro do código para o aluno escrever, fazer os comentários. E todos os nossos materiais, eles acompanham o diferencial online. Então, além do material físico, o cara recebe vídeo-aulas, recebe vários conteúdos agregadores para ele dentro do... E o mais legal é que esses livros foram dentro da caixa do box do Somais. Nunca teve tantos livros que vão dentro do box. Mas isso não é nem novidade, porque isso aí você já sabia que... A gente vai só mostrar as adaptações. A novidade é essa daqui, galera. Agora a gente tem uma biblioteca virtual. Um único preparatório com editora e com os livros virtuais. Aí, Leandro, agora você me ajuda? Vamos esclarecer aqui que agora a galera vai pirar o cabeção com isso aqui. Galera, todo mundo conhece? Fala um aplicativo aí bem conhecido de leitura de livros virtuais. O Kindle. O Amazon, se vocês forem ver, está superando, já superou a venda de livro virtual em várias modalidades de livros físicos. Então, a galera já está acostumada com as bibliotecas virtuais. Além dos PDFs, que todo mundo tem, galera. Todo mundo, todo curso provador, tem PDF. As vídeo-aulas, que é o nosso diferencial, que as nossas vídeo-aulas são de altíssima qualidade a vida inteira. Você vê vídeo-aula gravado, escreve rápido, ficando em cima da TV. A galera faz cada atrocidade e a gente nunca fez. A gente sempre fez a ponta certinho. O caderno do aluno, que é uma novidade que a gente vai falar também daqui a pouco para vocês. As questões tagueadas e separadas por tópico, eu acho que a coisa mais importante, ocupa muito pouco espaço seu na hora de você estudar, ou seja, maximiza. A gente tem a biblioteca virtual. Você quer falar um pouquinho de como foi feita a construção da biblioteca virtual? Se você quiser, a gente já vai passando aqui o PPT. Eu falo um pouquinho. Fala um pouquinho. Tá, manda aí. Foi um bom trabalho que a gente vem planejando há algum tempo já. Faz uns seis a oito meses, que é bastante trabalho, porque a gente vem trabalhando em várias tecnologias para achar melhor tecnologia para trazer para o aluno isso aí. Não dá para trazer algo meia boca. Então, a gente foi, viu algo muito próximo. A mesma experiência que quem tem o Kindle, que já usa livros e e-books da Amazon, livros digitais, então a gente quis trazer essa mesma experiência para cá. Então, a gente trabalhou arduamente aí. O pessoal também está trabalhando aí da editora para deixar o maior número de obras disponíveis nesse formato. foi bastante trabalho, mas assim, vocês vão ver. Quem já começar a acessar, então, lembrando que todo mundo que tem som mais vai receber a atualização da biblioteca já. Então, além dessas obras, a gente vai ter umas novidades que vem para frente que a gente vai falar agora, né? Mas tem uma coisa muito bacana que vai surgir aí na sequência também, aí nos próximos meses. Tá, que é o seguinte, galera. Você pode ver que todo mundo lança tudo meia boca. E eu não estou falando... Eu estou falando do geral. A gente faz a coisa no momento certo, na hora certa, para não empilhar no aluno, tá? Ou seja, você tem que estudar para ser aprovado. Hoje eu vou falar com a melhor opção de longe. Sou mais a melhor opção de longe. Olha só, o que é legal da biblioteca virtual? Você quer falar um pouquinho, Alexandre, de como vai funcionar a... Porque todo o acervo de livro... Galera, isso aqui não é PDF. É livro digital. Como os melhores livros de digital que aparecem na Amazon, em outras plataformas digitais, né? A nossa plataforma é digital de livro digital interativo. Não é PDF. São as apostilas e os livros que vocês conhecem da editora que você compraria no portal. Tanto que eles estão à venda no portal, mas aqui dentro do Sou Mais, ele já está incluído no pacote. A gente fez a inserção. Como é que vai ser feita toda a inserção e quantos livros vão entrar agora nessa primeira etapa? De três etapas. Hoje, para quem entrar... Quem já tem o Sou Mais, se entrar ali na área do aluno, já vai aparecer a biblioteca digital, biblioteca virtual. E quem acessar já vai ter 33 obras disponíveis. E essas obras, elas são as obras que a gente tem para vender no portal. Então, são obras de polícia, de administrativo, de tribunal, de fiscal. São todas as obras do Alphacom, elas vão estar disponíveis na biblioteca. Nesse primeiro momento, hoje, já tem 33. Até o dia 20 do mês, a gente vai ter mais 40. Então, já são... 42. Não sou muito bom de conta como o Lustosa, né? Mas vai ter mais 40 e duas. 75 obras. 75 e até o final do mês que vem, 130 obras vão estar disponíveis para quem tem o Sou Mais. E vale lembrar, né, que não são obras apenas de polícia que vão estar disponíveis para o Sou Mais de polícia. São todas as obras. Você tem como correr aí? Você está correndo ali, ó. Ó, você tem ali, galera. Banco do Brasil, Caixa Econômica, IBGE. Passa um pouquinho devagar ali. A própria obra do NSS. Ah, Evandro, eu tenho o Sou Mais e a minha irmã quer estudar para o NSS e eu quero estudar para a polícia. Olha aí, cara, grande oportunidade. Pô, eu quero a apostila da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, você tem ela digital. Evandro, eu quero a PM do Goiás, você tem ela digital. Ah, eu estou estudando para a polícia, o meu filho está estudando para a ESA. Olha aí a apostila da ESA. Está aqui também. Galera, é a mesma apostila que está à venda na Saraiva Cultura, Leitura, Amazon, B2W, tá? E ela é atualizada. Todas as questões de bolso, os simuladões, os livros mais famosos, mais badalais do Alphacom, que todo mundo fala das apostilas, que são as melhores qualidades. Estão aqui. Corta aqui para mim aqui e a gente volta para o Alexandre. Olha, eu tenho aqui a biblioteca virtual, né? O Alexandre não é muito bom de matemática. São 33 livros já disponíveis, que a gente vai mostrar um a um e o Alexandre vai mostrar como é que funciona. Então, 33 livros disponíveis, entraram mais 42 no dia 27 do 5, mais 46 no dia 15 do 6, somando 120 obras nesse primeiro momento de apostilas. Galera, se a gente for colocar uma média, qual é a média de valor da apostila? R$50, R$60? R$100. R$100 é uma média de valor. Mas o livro digital seria vendido mais barato, em R$60? R$60. É, então em R$70, pila. Se você for colocar R$70 vezes R$120, R$70 obra vezes R$120, você teria, óbvio, R$8.400 só de apostila. Ah, Evandro, mas eu posso usar no meu tablet comum aqui, meu filho pode ver a ESA. Eu posso... Cara, você vai ter uma infinidade de coisa aqui que ninguém tem. Então, ó, você pode fazer, comparativo, tá? Se você acabou de comprar a apostila aí da PM, do Rio de Janeiro, por exemplo, você adquire o Somais, você abre lá, você vai ver que é exatamente a mesma apostila com o diferencial, que é a integração digital, que é a interação digital que a gente já vai mostrar. Tá? Vamos fazer aqui por partes aqui. Então, a biblioteca, ela tem a funcionalidade aqui de todas as obras, né? Como o Evandro já falou ali, todas as obras do Alphacom vão estar aqui dentro. E ela funciona muito similar ao Kindle. Então, você tem aqui o campo de busca, você tem o campo que mostra os capítulos, o conteúdo que você vai estudar. Eu já deixei algumas aqui abertas para a gente ir olhando para ficar mais rápido, tá? Então, aqui a gente também tem o campo de busca. Evandro, fala um tópico aí de direito penal. Um facinho. Teoria do crime. É, teoria do crime. Eu ia falar sobre... Meio que era um tempo, manda a teoria do crime. Teoria do crime. Esse material tem teoria do crime? Se tiver teoria do crime, vai aparecer aqui na busca. Tem teoria do crime. Então, se você clicar aqui, já vai direto no tópico. Qual que é a vantagem? No livro físico, você não consegue dar um Ctrl F. Aqui você consegue. E é exatamente o mesmo conteúdo do livro físico. A gente fala na minha maioria, Ctrl F salva, né? Porra, Ctrl F salva, né? O cara que inventou o Ctrl F, ele já tem garantido o lugarzinho do lado de Deus, cara. E eu vou mostrar umas coisas mais legais aqui ainda para vocês. Então, outra funcionalidade que tem, tanto para o aplicativo no celular, no tablet, para Android e para iPhone, iOS, tem todas essas funcionalidades. Então, eu consigo mudar o fundo aqui. Gosto de um fundo, tem um problema de visão ali, às vezes o fundo branco, que é esse exemplo aqui, ele atrapalha na visão. Então, eu consigo colocar um fundo mais escuro. A minha miopia é muito pesada, então eu tenho um problema de longe perto. E me dá uma dor de cabeça gigantesca a leitura. Então, suaviza muito, galera. E outra, você trocar o ambiente de leitura, você fazer, você consegue suportar mais tempo ali. Pô, eu vou te mostrar um negócio mais legal aqui, então, Evandro. Você consegue aumentar e diminuir o tamanho da fonte do material. Então, aquela pessoa que tem o problema de visão ali, os 4 graus de miopia do Evandro... 4,75. 4,75, você consegue diminuir. E, ao mesmo tempo, ao contrário. Pô, o cara lê muito bem, não gosta de uma fonte muito grande, você consegue diminuir aqui, deixar uma fonte super pequena para você ocupar melhor o seu espaço. Então, essa novidade que a Alphacon fez aqui é muito legal. Eu, particularmente, não é porque eu fiz, mas eu acho muito legal porque eu consumo o Kindle. E para quem estudou para concurso público, eu tenho certeza que isso aqui vai salvar a vida. Vou mostrar mais uma função aqui, que é o comentário. Então, a pessoa fala, pô, mas isso tudo aí eu não consigo fazer comentário? Sim, você consegue. Fiz alguns testes aqui já para mostrar para vocês. Mas, se você está estudando, você quer fazer um comentário, você coloca o comentário aqui, escreve o comentário, vou mandar um teste aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona. Coloca uma cor e salvou o comentário. E esse comentário, ele fica salvo aqui nas suas anotações. Então, depois que você estudou todo o material, se você quiser bater só nos tópicos que você fez o comentário, você consegue. Você quer ver um negócio interessante que é isso aí? As bombas que você toma no simulado, o cara vai lá e faz os apontamentos onde ele pintou de vermelho. Por exemplo, pô, cara, errei para caramba a teoria do crime. Você consegue ir fazendo os apontamentos que você está com mais dificuldade para você retornar nas revisões, só nos lugares corretos, baseado no arrebento que você teve no simulado. O próprio Ctrl F ali vai te ajudar a buscar aquele top, pô, tomei fumo ali na teoria do crime. Vou direto na teoria do crime e começo a estudar sobre ela. Então aqui aparecem todos os comentários, aí fica a cargo de cada um usar as cores que quiser usar aqui. E tem uma coisa bem bacana aqui também, que é a ferramenta de mão livre, a ferramenta de pincel. Com essa ferramenta, é muito bom naquelas disciplinas de matemática que você precisa fazer a conta. Então você já faz ela aqui, consegue mudar a cor do pincel, consegue mudar o traço do pincel para ficar mais fácil. Você consegue, enfim, você tem muita interatividade dentro desse material. O japonês fica doido, ouvinte. Não é de um PDF comum. Eu tenho uma dúvida. Se você sai isso aí no tablet, eu consigo escrever com a minha caneta no tablet? Você consegue escrever com a minha caneta no tablet? Porra, tesão do caramba. Você consegue fazer as anotações aqui, né? Porque você seleciona, faz a anotação, escreve. Ó, vou te dar uma noção. A 01 da mansão, que é a Ana Paula, você até conversou com a Ana Paula, né? 01 da mansão, ela pegava o tablet dela e no tablet dela ela... Baixava os PDFs, né? É um aplicativo simples, não tinha nem esse nível de qualidade que a gente está lançando agora. E ela fazia todas as anotações dela. Ela tinha o caderno também, aqueles cadernos de aplicativo digital. Ela puxava o PDF do caderno do aluno e ela fazia as anotações. Cara, ficou um material muito top. E aí quem acha que não funciona, mano, primeiro colocada sempre na mansão, que a galera só fazia isso dedicando a estudar. Aí ela batendo nos pontos onde ela estava com mais dificuldade. Pô, isso é um recurso sensacional, cara. E tem mais uma coisa aqui ainda, que você consegue mudar a fonte. Então, porra, não gosto da fonte que o material é feito. Não é uma fonte que me agrada. Você consegue trocar a fonte, colocar uma fonte que fica melhor para a sua leitura. Enfim, a gente desenvolveu isso daqui para facilitar a vida de você que quer passar no concurso, você que quer estudar. Isso daqui só vem a agregar. E o que é mais bacana aqui, né, Evandro? Pô, a gente está falando da economia. O cara não vai precisar gastar dinheiro com um caderno. O caderno dele está aqui. Está no tablet, está no celular. Você pode levar para qualquer lugar o livro. Ah, cara, e você quer ver, ó... Quer ver um papo bem reto, assim... A galera sabe que eu sou esse cara da internet, eu dei uma amadurecida boa, melhorei na forma de falar, na comunicação. Mas o papo reto a gente nunca vai deixar de bater. Você pode ver que tem muita gente que lança muita coisa na internet, mas sem função. A gente fica vendo, mas por que o cara bota isso aqui? Mano, tem uns PDF que eles falam que é PDF interativo, mas pensa num bagulho bagunçado. Aqui não, aqui é tecnologia embarcada de verdade. É por isso que o valor, que não é nem preço, é o valor que você paga, pô, vale pra caramba. Olha a quantidade de recurso que você tem útil. Não recurso banal, recurso útil. Por isso que a gente coloca os recursos de acordo... Se a gente tiver que tirar recurso, achar que tem recurso demais, a gente tira. Ali tá dentro do escopo que você tá aí efetivamente estudando. E essa integração, galera... Ó, eu era um dos caras mais resistentes pra isso aqui, ó... Que era a caneta digital, tablet. Aí eu falei até uma frase no início, que é uma frase de Jack Welch, que foi o CEO da General Electric. Quando a mudança fora da empresa ou fora da sua cabeça avançar mais do que a mudança dentro, você tá fora. Então, a gente não tem mais como fugir disso aqui. Até eu, eu tenho meu tablet, eu tenho meu iPad. E o meu iPad, mano, depois que eu aprendi a baixar os cadernos, aqueles aplicativos de caderno ali de anotação, a minha vida mudou. Porque eu levo 50 cadernos de modo braço, 100 cadernos de modo braço, né? Minhas anotações do Fábrica de Valores são inquindáveis as anotações. E eu tenho sempre elas, em todo lugar. Puxo imagem, né? Eu montando as aulas de penal nova. Pô, eu consigo puxar artigo. Eu consigo fazer... Vira lá na câmera pra tela. Olha ali, ó. A gente selecionando ele muito rápido. É, cara, fica muito fora da curva isso que a gente pode fazer aqui. Então... Eu consigo carregar pra qualquer lugar. É, essa novidade aqui é legal do BVT, porque é uma novidade de verdade. Você tem... Eu vou... Logicamente, eu vou guardar as proporções aqui, pra ninguém me enxergar, né? Você tem um Amazon de concurso público dentro da plataforma do Somais, tá? Manda aí. Enfim, acho que é isso. Só pra vocês terem um termo comparativo aqui, ó. Aqui a gente tem 17 obras nessa prateleira. Aqui, você vai ter 130 obras. Você vai poder levar pra onde você quiser todas as obras do Alphacom. Estudar onde você quiser. Vai passar férias na praia, não tem nada pra fazer. Você vai lá e começa a estudar. Você vai pra casa da avó no final de semana, você vai comer um churrasco, uma maionese. Você vai poder levar seus livros pra estudar. Você não vai ficar desamparado com esse aplicativo. Você vai ficar desamparado com esse aplicativo.